E aí galerinha do YouTube, Deus bom com vocês, dei minha voz muito feio e fácil. Deus bom, vou mostrar pra vocês uma versão do Minecraft A, 1.600.1, agora sim que eu sei falar rápido. Que bom, mais bora, 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 mais bora. Não vou falar nada, mentira, vamos deixar aqui no normal, agora vamos ver isso tudo. Só isso, só isso, isso aqui também mudou, isso aqui também não mudou, mudou muito bem, mudou muito bem. Não tem nada de morte, não tem nenhum efeito, não tem nenhum efeito, não tem nenhum efeito. Não parece que era de água. É verdade, não tem nenhum efeito, não tem nenhum efeito de água. Vamos voar. Eu não tenho sua vivência, que pena. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos saber o que é isso. Agora vamos pegar alguma coisa aqui. Eu já fiz café, 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 café. Legal. Legal, legal, tudo legal. Saber que era um negócio que eu ouvi no YouTube, que eu devia ter feito há muito tempo. já que eu tenho essa versão aqui né hum que bom mas eu fui espirma tragédia porque eu nunca vi isso tem que ver tem que ver bora logo cada viagem hum agora tá bonito tá chovendo agora filho do mundo agora tu quer que eu não vou colocar três aqui três aqui três aqui três aqui três aqui que porcaria aqui nossa eu tirei com esse bloco com aquele bloquinho cadê 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 eu descartei a gente não tá sumiu o canal sumiu o canal sumiu o canal deixa aqui e pra gente não quebrar a gente vai deixar bem aqui quebrar bem aqui agora se ele não aparece hum que bonito pega o poder pega 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 o poder pega os poderes o gato o gato me ama piadinha 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 muito ruim se foi boa ou não foi o bolho deixa comentário claro 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 o sanguinhos é alguma coisa que você tem visível você tem você é uma vaca um pouco o alívio marca meu porco oi 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 Será que tem alguma coisa nova aqui? Eu quase tô achando que isso daqui é novo. Isso, claramente é novo.